O Festival Vilar de Mouros arranca na quinta-feira com os primeiros seis concertos e espera atingir as 15 mil pessoas em cada um dos três dias do evento. Nós estamos a falar num recinto que está preparado para cerca de 15 mil pessoas. Portanto, os indicativos, não está esgotado, atenção, não temos nenhum dia esgotado, estamos sim no bom caminho para o fazer. Depois temos bandas para todos os tipos, em que, para ter uma ideia, nós temos os filhos, atenção, os filhos de 30 anos, a dizer aos pais que têm cá os incubas e querem vivê-los e que os pais podem vir porque têm cá os James, os Pills, os Pretenders. Portanto, nós conseguimos aqui esta uniformidade de bandas que posiciona o que nós queremos e o posicionamento do festival, que é um festival para famílias, que as famílias é tudo, não é? Portanto, é desde nós, o ano passado, verificámos isso e há dois anos, que temos o neto, o filho, o avô e já tivemos um bisavô. Portanto, o ano passado tínhamos cá dois senhores de 92 e 89 anos que andavam a passear e trouxeram a família toda. Portanto, isso não se vê em outro sítio, só se vê em Vila de Mouros. Este festival voltou a ser uma marca forte no Conselho de Caminha depois de uma paragem de 10 anos. Neste momento, o Festival de Vila de Mouros afirma-se não só no panorama nacional como internacional. As bandas e o cartaz que temos seriam um orgulho para qualquer festival, em qualquer parte do mundo. E temos esta confirmação da procura de bilhetes que vem também indicar-nos que estamos no bom caminho, que estamos a seguir aquilo que é necessário fazer para podermos recuperar, pouco a pouco, passo a passo, aquilo que foi o Festival de Vila de Mouros. E a verdade é que este ano, que é o terceiro ano consecutivo que trabalhamos em conjunto para erguer Vila de Mouros, aquilo que sentimos, que verdadeiramente sentimos, é que o velho festival está como novo. E isso é o melhor que podemos sentir nesta altura. Durante os três dias do festival vão passar por Vila de Mouros nomes como James, Editors, Crystal Fighters e The Pretenders, mas também alguns artistas portugueses como David Fonseca e Génier. Legenda Adriana Zanotto